Aqui, vejam, cobrimento de concreto, 3 centímetros e meio, porque é o ferro de meia polegada, do 12 e meio. Desse lado de cá, a parte do acabamento ficou com 4 centímetros, esse lado de cá, vejam, 3 centímetros e meio, então essa é uma cobertura boa de concreto para a viga, que é o ferro de meia polegada, deixamos aqui 3 centímetros e meio de cobrimento. Agora vejam só este aqui, este aqui vai ficar dentro do banheirinho, vejam como ficou, aqui ó, ficou, essa parte de cá ficou com 5 centímetros de cobrimento de concreto, essa aqui também, 5 centímetros, aqui ó, 3 centímetros e meio de cobrimento, aqui vai ser um banheiro, por isso tem uma parte maior de cobrimento de concreto, para não enferrujar as barras de ferro, veja aqui ó, 3 centímetros de cobrimento, 3 centímetros de cobrimento, ferro que vai dentro do banheiro, tem que ter mais cobrimento de concreto para não enferrujar, , 2 centímetros de cobrimento de concreto também,